Oi gente, nesse vídeo eu vou replantar as suculentas nas latinhas novas. Bom, bora então finalmente plantar as suculentas nas últimas latinhas que eu pintei, né, aqui são as latas que eu pintei em dias diferentes, então primeiro eu pintei algumas dessas que foram, ó, essa roxinha, essa de florzinha, essa rosa xadrez e o restante eu pintei em outro dia, inclusive tem até vídeo mostrando como eu pintei a maioria delas, eu mostrei como eu pintei essa daqui amarelinha, essa imitando granulite, essa, uma versão dessa daqui só que grandona, que talvez eu vá plantar alguma suculenta hoje também, e mostrei algumas outras também, ó, mostrei essas daqui por exemplo, mas então aqui pra adiantar eu já escolhi mais ou menos qual suculenta eu vou plantar em cada latinha, faltam dessas duas aqui e faltam pra essas três aqui, que são latas maiores, né, ó, pra comparar o tamanho, essa daqui, ó, é uma latinha de milho, que são as latas que geralmente eu planto as suculentas, e essa daqui é uma lata de leite em pó, então ela é bem maior, pra ver até por o diâmetro, ó. Então tenho três latas aqui desse tamanho pintadas, mas eu ainda não plantei nenhuma suculenta, eu tenho aqui, ó, que é nessas bandejas, as suculentas que estão decapitadas há um tempo, praticamente todas elas já têm raízes, ó, mas eu já escolhi algumas suculentas dessas bandejas aqui, e que foram, ó, Graptoveria Ellen, Crassula Capitela Campfire, finalmente vou plantar essa Crassula Capitela Campfire Variegata, Graptoveria Lovely Rose, que eu acho que vai ficar muito bonitinha nessa lata roxa, mas que também, ó, já tava com bastante raízes, e nas outras latinhas eu escolhi algumas suculentas que já estão plantadas, algumas que, ó, vou passar do vasinho pra latinha, essa Equevera White Tuxpan, faz tempão que ela tá desse tamanho, e vamos ver se na latinha ela vai pra frente, ó, quero plantar nessa latinha rosa, esse diamante, essa diamante Pacfitum Compactum, que eu comprei no Garden, e ainda não replantei, de alguns mudinhas que eu já tinha feito, aqui também, e aí sobraram, né, essas duas latinhas aqui, que eu ainda não escolhi quem que eu vou plantar, mas eu acho que não vai ser ninguém dessas bandejas, porque já são suculentas maiores, né, não que essas aqui não cresçam, mas essas aqui já estão maiores, e fora as que estão grandes, né, as suculentas daqui eu quero fazer um arranjo, principalmente com essas cúbicas, que eu acho que vai dar um arranjo bem bonito, então eu vou decidir quem que eu vou plantar nessas duas latinhas, ou então depois eu procuro e planto um outro dia, mas não sei se eu vou plantar alguma suculenta nessas latas maiores hoje. Essa lata aqui, que eu mostrei quando eu pintei, tem essa e essa roxa. Inclusive, né, falando aí um pouco mais sobre o tamanho das latinhas, ó, peguei até uma suculenta aqui de exemplo, pra mostrar pra vocês, porque sempre tem gente que pergunta se a lata não fica pequena demais pra suculentas, e eu já falei, né, que eu particularmente gosto quando a suculenta fica pequenininha, apertadinha ali no vaso, então pra mim não é um problema, mas, ó, tem algumas suculentas, as primeiras que eu plantei em latinhas, assim, menores, que elas já estão ficando grandes, né, ó, aqui é uma mudinha da Graptoveria Super Primavera, que eu tô mostrando ela bastante intimamente, né, mas é porque ela tá muito fofa. Eu vou ver se eu encontro vídeo ou foto de quando eu plantei ela nessa latinha, mas ela era muito pequenininha, acho que ela era desse tamanho aqui, ó, mais ou menos, e aí ela já cresceu pra caramba, né, e ela é uma das suculentas que talvez eu plante numa lata maior, porque aí sim, ó, ia ter bastante espaço até eu precisar replantar ela, então eu até poderia plantar algumas dessas suculentas aqui, né, por exemplo, deixa eu ver, ó, Equeveria Fiona, poderia plantar essa Equeveria Fiona aqui, ia demorar um pouquinho até eu precisar replantar ela, ou então, ó, Lynn, Equeveria Lynn, Albert Bynes, mas, como eu falei, essas suculentas aqui eu quero fazer um arranjo, e o arranjo vai ficar no tempo, hein, então, em breve eu vou fazer o arranjo com elas, vai ficar bem legal, porque são suculentas que ficam mais coloridas, então acho que vai ficar bem bonito, mas, voltando pras suculentas ficarem apertadas ou não nas latinhas, né, eu acho que fica muito bonito, inclusive, a maioria das minhas latinhas, né, as primeiras que eu montei estão muito bonitas agora, que as suculentas estão grandinhas, né, e, ó, pra quem sempre pergunta, eu não passo nada por dentro, então a latinha acaba enferrujando por dentro, por fora, essas mais antigas, como eu mostrei, é uma ou outra que tá começando a enferrujar, mas eu não vejo problema da latinha ficar enferrujada, mas, pra quem não gosta, né, tem diversos produtos que dá pra passar pra conservar mais a latinha, mas, ó, Graptovera Super Primavera, antes de plantar suculentas nas latinhas, eu vou colocar aquelas folhinhas ali, ó, da Queveria Raspberry Ice, num berçário com substrato, o substrato, inclusive, já tá aqui, acho que esse vídeo, plantando as suculentas nas latinhas, vai sair primeiro que o vídeo do substrato, mas, esse é um substrato bem simples, que eu fiz aqui rapidão, quebrei aqui um pouquinho de carvão, e aí, o substrato tá aqui, e aí, vamos ver se eu não dá certo fazer substrato, né, fazia um tempão que eu não fazia, mas, vou colocar substrato aqui na bandejinha, e, apoiar as folhinhas da Queveria Raspberry Ice. Ó, então, aqui, ó, já a bandejinha com substrato, esse, na verdade, é um vaso, que eu comprava como vaso pra bonsai, mas, que eu sempre gostei de fazer berçário, porque ele é mais baixinho, né, não vai tanto substrato assim, e eu vou simplesmente apoiar as folhinhas aqui no substrato. Elas já tem raiz, porque, como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, elas estavam ali só no chão, sem substrato, sem nada, então, a maioria já tem bastante raiz, tem umas que já tem brotinhos também, ó, tá, acho que com quase um mês que eu tirei essas folhinhas da Queveria Raspberry Ice, que a minha apodreceu, né, tava com caule fungado, e aí, não consegui salvar ela, só essas folhinhas. Inclusive, eu nem sabia se ela ia brotar por folha ou não, mas, como vocês podem ver, claramente, né, muitas folhinhas brotaram. Então, aqui, ó, o Bessari da Queveria Raspberry Ice, vamos acompanhar o desenvolvimento dessas mudinhas aqui, não, não acho que todas vão ir pra frente, né, mas, ó, muitas folhinhas brotaram, e, agora sim, vou começar a plantar suculentas nas latinhas. Essa bandeja, nem é a bandeja que eu uso pra fazer replante, né, aquela maior, mas, ela tá toda suja, porque eu usei no dia que eu fui preparar o substrato, no dia que eu quebrei o carvão também, então, vou aproveitar que ela já tá suja, e usar essa mesmo, começar. Nas latinhas não tem muito segredo, né, o que acho que vai mudar mais são essas suculentas aqui que eu comprei no Garden, que eu vou replantar também, e eu vou ver, né, se não tem nenhuma praguinha no substrato, e eu vou tirar totalmente o substrato delas. Mas, ó, essa mudinha aqui da Queveria Snow Bunny, por exemplo, como já faz um tempo que ela tá plantada nesse vasinho, ela já vai ter, com certeza, um torrão, então, eu vou só encaixar aqui na latinha. Ó, então, ó, só encaixei o torrão que ela já tinha, e completei em volta, né, com um pouquinho de substrato, eu sempre deixo nas latinhas um espaço aqui, pra eu poder colocar as pedrinhas, que eu acho que combinam muito, e ainda acho que o único lugar que eu tô colocando pedrinhas de forração é tanto que os arranjos que eu quero fazer e deixar no tempo, eu acho que eu não vou colocar pedrinhas, mas, ó, Queveria Snow Bunny já foi. Próxima latinha, ó, pra essa latinha de granilite aqui, eu escolhi essa mudinha da Crassula Money Maker, variegata, né, são duas Crassulas variegatas que eu vou plantar em latinhas, a Crassula Money Maker variegata, e a Crassula Capitela Campfire variegata que eu mostrei no começo do vídeo, olhem que lindas. Mas a Money Maker variegata, eu escolhi plantar nessa latinha aqui, que foi, acho que, uma das minhas latinhas favoritas que eu já pintei, e agora, né, que eu tô plantando as suculentas nessas latinhas, eu acho que dá pra mim gravar o tour por todas as latinhas que eu já pintei. Apesar, né, de que eu tô sempre pintando latinhas novas. Ó, esse aqui também é outra suculenta já com torrão, então eu vou só encaixar aqui. Eu acabei de mudar aqui uma suculenta de latinha, eu ia plantar essa mudinha, de que vai era a pulmila Montblanc, Montblanc, nessa latinha aqui, mas achei que vai ficar mais legal nessa latinha aqui. Então, vou plantar ela aqui, e, uma coisa interessante pra vocês verem, né, lá em 2019, por aí, eu não via muita graça em suculentas no pote 6. Eu queria que as minhas mudinhas já fossem direto pro pote número 11, pro número 9, e, hoje em dia, eu adoro quando elas estão, assim, nesse tamanhinho de vasinho número 6, né, que nem essa daqui, a Crassula Money Maker Variegata, a Equeveria Snow Bunny, até essa White Tuxpan aqui, né, ela tá mais pra pote 6, do que pra pote 9, que é esse que ela tá plantada. Mas, sério, eu amo as mudinhas desse tamanho, acho muito fofas, e, bora plantar ela nessa latinha aqui. e, Tchau. Tchau. Então, ó, agora praticamente a última suculenta. Tirando essa daqui, só tem duas que eu comprei no Garden e também vou plantar em latinhas. E essa daqui, a primeira coisa que eu fiz foi tirar as pedrinhas de folhação que já estavam nesse vasinho, né? E como ela já tá aqui há um tempinho, acho que também vai tá com um torrão mais formado. Não no vaso todo, né? Então é só encaixar aqui na latinha e completar com substrato. E aí, como eu falei, essa é uma suculenta que faz um tempinho que ela tá aqui e ela não tá indo pra frente. E às vezes, né, quando a suculenta tá assim, eu planto na latinha e ela desenvolve pra caramba. Então agora eu já plantei todas as suculentas nas latinhas. Tirando as que eu comprei no Garden, né? Mas eu vou colocar as pedrinhas de folhação nessas aqui primeiro. Porque aí, se eu for mexer no substrato dessas aqui e tiver alguma fraguinha, não vai ter perigo de contaminar essas aqui depois. Então, bora lá colocar as pedrinhas que é totalmente opcional, né? Mas eu acho que fica muito bonitinho e dá total diferença. Mas é bom lembrar que as latinhas já esquentam e com as pedrinhas esquentam mais ainda. Aqui, as minhas latinhas ficam sob o plástico difusor e o sombrite vermelho por enquanto, né? Elas não tão mais ficando no sombrite preto. Apesar de que o sombrite vermelho não protege muita coisa, né? Mas as latinhas ainda esquentam. Então, se você for deixar a sua suculenta no tempo, vale a pena testar, né? Se elas vão aguentar ficar na latinha e com pedrinhas de folhação também, né? Mas tem outros tipos de forração que não esquentam tanto, tipo a caqueira de telha. Eu tenho em alguns vasinhos e eu não acho que ela esquenta igual essas pedrinhas de rio. E aí E aí E aí Então, ó Agora, hora da verdade, vou tirar aqui do substrato esse pacfitum compactum e a gente vai ver se tem alguma praguinha, alguma coxunilha de raiz, que acho que é o que é mais comum, né? Dessas suculentas que eu compro no garden, que acho que mistura aí o substrato que elas vêm plantadas e aí elas são muito regadas lá no garden. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tirei a gente tem uma mudinha aqui, né? Eu tirei a maioria do substrato que eu consegui. Não sou muito fã desse substrato que vem nessas suculentas que a gente compra assim. Eu acho que é um substrato que pode até funcionar, funcionar pra produção de suculentas, né? Onde o clima é controlado, tudo controlado, mas... A experiência que eu tive aqui, deixando as suculentas nesse substrato, nunca foi muito boa. Mas, ó, agora, com as raízes com quase nada de substrato, vou plantar na latinha. Ó, essa daqui é a mesma coisa. Lembra que eu tava achando que talvez fosse uma suculenta diferente? E depois que na dúvida se era ou não a prolífica? Então, agora eu tenho quase 100% de certeza que é a prolífica. Tá bem parecida com as que eu tenho por aqui. Mas eu plantar ela numa latinha também. Ó, quantas mudinhas saindo aqui. Vou tirar, ó, essas pedrinhas aqui. Vocês gostam, gente, de pedras brancas? Eu já passei da fase de gostar de pedrinhas brancas, assim. Eu achava muito bonito. Eu pensava, nossa, vai destacar muito a coloração da suculenta. Mas hoje em dia eu não vejo muita graça, não. Eu prefiro pedras naturais, assim, ó. Hum, olha só. Essa suculenta aqui deu problema. Vocês conseguem ver que ela tá com pouquinha raiz? Então, e as raízes que tem, ó, elas estão saindo, ó. Estão soltando do caule. O caule tá bem escuro. Provavelmente, infecção fúngica, né? Que nem diz o Guido. Fungos radiculares. Ó, eu cortei a parte mais escura. Acho que não vai dar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Esse aqui é o caule dela. Bem escuro. Então, essa não vai ser uma suculenta que eu vou plantar hoje. Eu vou deixar ela na bandejinha pra soltar raízes. Mas a prolífica em raízes é bem rapidinho. Bom, mas então acho que foi isso. Já que não vai dar pra mim plantar... Já que não vai dar pra mim plantar a prolífica na latinha. Mas, ó, as outras já estão aqui com as pedrinhas de forração. Acabou que sobrou essa mudinha aqui, ó. De suculenta e diamante, né? Tipo, a que fica um compactum. Porque eu achei que só essas duas aqui já ficou bom nessa latinha. Olha que gracinha que ficou. Acho que pra esse vídeo foi isso, então. Essas oito latinhas aqui. Não plantei as suculentas nas latas maiores. Mas depois eu vou separar algumas suculentas pra plantar nelas. Ó. Esse berçário vai ficar aqui tomando bastante luminosidade agora. E vou tentar molhar com uma frequência um pouquinho maior que eu molho as minhas suculentas, né? Os berçários eu gosto de molhar um pouquinho mais. Ó. E aí? Qual latinha vocês acharam que ficou mais bonita? Ó. Latinha amarela com a White Tuxpan. Granilite com a Crassla Moneymaker Variegata. Xadrez de coração com compact fita, um diamante. Essa roxinha com a Lovely Rose, que vai crescer. Vai ficar bem maior que isso aqui. E essa azul, né? Meio turquesa, com a mudinha da Equeveria Pumila Montblanc. Granilite azul com Graptoveria Ellen. Essa rosa de florzinhas com a Equeveria Snow Bunny. Ou... Ou essa azul com florzinhas com a Crassla Caputella Campfire Variegata. E aí? Comenta aí qual vocês gostaram mais. E... Vou gravar agora outros vídeos de replantes. Vou fazer aqui alguns arranjos e... Vou colocar as latinhas nessa prateleira aqui, que vocês já estavam acostumados a ver. Que eu tirei as latinhas que estavam aqui e coloquei em uma outra, né? Que em breve eu mostro aqui no canal também. Ó, por enquanto elas vão ficar assim, mas vou mudar algumas latinhas de lugar depois. Mas então, é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso, se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e... Te espero no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.